Alô meus amigos do Futebol Ilimitado, aqui é Eduardo Monteiro falando Vamos comentar um pouco sobre o panorama da Série C Que já teve suas quartas de final definidas Tivemos a não classificação de dois clubes bastante tradicionais do futebol nordestino Do norte-nordeste do país No grupo A, o Santa Cruz não conseguiu a sua classificação Perdeu o clássico local aqui contra o Náutico por 3x1 E acabou eliminado, ficou apenas na sétima colocação do seu grupo E no grupo B, um paraense acabou eliminando o outro Tivemos um empate lá em Belém Por 1x1 entre Paissandu e Remo Paissandu avançou na próxima fase e o Remo, infelizmente, não Também estará na Série C de 2020 Entre os rebaixamentos, eu tenho um fato para destacar Que é, no grupo A, o rebaixamento dos dois clubes do Rio Grande do Norte O Globo foi rebaixado aí na última colocação do grupo A Perdeu o seu jogo final contra o próprio ABC Também já estava rebaixado Um jogo lá em Ceará-Mirim Derrota do Globo por 1x0 E a Federação Potiguar vai cada vez mais se afundando Em seu papel de relevância Que um dia já foi a quarta maior relevância do futebol nordestino Atrás apenas do Ceará, Pernambuco e Bahia E hoje, o panorama atual é o seguinte Não teremos nenhum clube potiguar em nenhuma das três principais divisões do futebol brasileiro O América de Natal, que é outro clube também tradicional lá de Natal Já está na quarta divisão já há algum tempo E agora o Globo e o ABC também irão fazer companhia para o clube bicolor lá de Natal Sobre os confrontos das quartas de finais que já estão definidos Eu gostaria de salientar que, na minha opinião Temos aí dois confrontos que serão bastante equilibrados O primeiro entre o Náutico e o Paysandu Realmente, desses jogos da quarta de finais Será, pelos times que estão envolvidos O confronto de maior atenção Que a mídia nacional deve acabar destinando O Náutico, ele teve uma campanha aí muito irregular no início Porém, no final conseguiu uma arrancada Que até no último jogo, com a vitória sobre o Santa Cruz Conseguiu alavancar-se até a primeira colocação do grupo Vai poder disputar o jogo de volta na sua casa, lá no estado dos aflitos E o Paysandu, ele classificou-se ali em quarto lugar Também uma campanha bastante irregular O Paysandu e o Remo ficaram se alternando Para conseguir obter a classificação Aí, com o empate, o Paysandu selou a sua classificação para as quartas de finais É um confronto bem indefinido, meus amigos Eu realmente não sei dizer qual dos dois times vai acabar Conseguindo uma vantagem Mesmo que o Náutico venha em uma campanha muito melhor Todos nós sabemos que jogar contra o Paysandu lá em Belém é muito difícil Outro jogo que eu também imagino que não deva ter muita relevância Perdão, não muita relevância E sim, não há uma disparidade entre as duas equipes Teremos um confronto bem equilibrado Será entre o Ipiranga e o Confiança O time de Erechim, realmente, junto do Juventude do São José São grandes surpresas, né? Afinal, aí o Rio Grande do Sul conseguiu colocar três classificados no Grupo A É um fato muito interessante E o Confiança, como outros grupos, outros times do Grupo A Também passou por altos e baixos em sua jornada pela primeira fase O Confiança chegou a estar próximo da zona de rebaixamento Chegou a liderar a competição E chegou a estar quase fora da zona de classificação Conseguindo a sua classificação no último jogo Então, acho que teremos aí um confronto bastante equilibrado O Confiança é uma equipe de certa relevância aqui no futebol nordestino O Ipiranga, por si só, demonstra-se que não tem tanta tradição no Rio Grande do Sul Não é um time que tenha já almejado títulos a nível estadual Porém, eu imagino que vai ser um confronto bastante equilibrado Entre os dois outros jogos, teremos aí Juventude e Imperatriz Imperatriz do Maranhão Versus Juventude, lá de Caxias do Sul Na minha opinião, eu acho que o Juventude já está com a vaga na mão Porque, afinal de contas, eu acompanhei alguns jogos do Imperatriz Nessa Série C Inclusive, dá para se notar que o clube do Imperatriz Ele é um time que aposta muito na velocidade Ele joga no seu campo lá no Freio Epifânio Na cidade de Imperatriz, no Maranhão O portal da Amazônia E eu imagino que contra um clube do Rio Grande do Sul Cujo o futebol tem aquele arquétipo De um futebol mais brigador Com volantes pegadores Eu imagino que o Imperatriz não vai conseguir êxito No seu padrão de jogo Que é apostando na velocidade E eu também não identifiquei grandes valores individuais Na equipe do Imperatriz O último confronto entre o Sampaio Correia e o São José O Zequinha também fazendo uma campanha surpreendente Deixando para trás clubes um pouco maiores do que ele Como o Volta Redonda, no Grupo B O Volta Redonda ficou fora E o Remo também, como eu já falei O Sampaio Correia é o time que seria, do Grupo A O que teve a campanha mais regular Ele esteve dentro da zona de classificação Desde o primórdio da primeira fase O Sampaio realmente Entre as equipes do Grupo A Embora ele não tenha ficado na primeira colocação É de fato o clube que eu vejo como o plantel mais equilibrado O time mais homogêneo Com o padrão de jogo mais definido Acho que o Sampaio vai conseguir a sua volta para a Série B Sem maiores dificuldades Então, ficando assim Entre Nautic e Paissandu Para dar um palpite entre as duas equipes Mesmo que o confronto seja bastante equilibrado Na minha opinião, acho que o Nautico vai levar essa Juventude Imperatriz Na classificação do Juventude Ipiranga e Confiança Acho que o Confiança será o próximo nordestino Na segunda divisão E Sampaio e São José Eu imagino que o Sampaio Correia Vai passar sem maiores dificuldades Pela equipe gaúcha Bom, meus amigos, é isto Qualquer dúvida sobre futebol nordestino Estarem por aqui comentando junto dos meus amigos Do Futebol Ilimitado Se vocês tiverem alguma dica Algum comentário Alguma reclamação Pode deixar aí nos comentários Curta, compartilhe Faça para os seus amigos Que se interessam pelo futebol alternativo Aqui do norte e nordeste do país Meu nome é Eduardo Monteiro Até a próxima Um abraço Tchau 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 Tchau